E olha, três dias de cultura e tradições do Nordeste em Rio Preto. É o segundo Oxente Fest Rio Preto. O objetivo, claro, é apresentar a cultura e os costumes do povo nordestino para a região. Carla Esquizato volta a conversar com a gente para mostrar um pouquinho, né, do que vai rolar no evento a partir de hoje, Esquizato. Olha, Casa Grande, muita coisa vai rolar por aqui, viu? Artesanato, comida típica, que eu vou mostrar agora só um pouquinho do que vai ter. Olha só, Baião de Dois, Torresmo, Dobradinha, muito mais e também muita música aqui, não é? A Cris Duarte é a organizadora aqui do evento. Esse evento que começa hoje vai até domingo, não é? O que vai ter então para a população que puder vir aqui curtir? Isso mesmo, de hoje a domingo a gente vai ter um pouquinho do Nordeste aqui na nossa cidade. E a gente vai ter muita música, muito forró pé de serra, danças tradicionais também no Nordeste. A embolada, que é uma novidade nessa edição. Então, teremos exposições falando sobre o Nordeste, intervenções artísticas, barracas de artesanato. Então, é uma festa super completa, que traz um pouquinho dessa cultura tão rica, né, para cá, para a nossa cidade. Quem quiser participar, paga alguma coisa, é só trazer um quilo de alimento. Como que é a entrada? Olha, um quilo de alimento não perecível por pessoa, que será revertido ao Centro Social do Estoril. E é isso, a única coisa que a gente pede para entrar. Vai ter todo um esquema também de álcool em gel, as pessoas têm que usar máscara, toda aquela segurança, né, por conta da Covid-19 ainda, né? Exatamente, cara. A gente continua, né, passando por isso. Claro, a gente sabe que já está na reta final, mas todos os cuidados estão sendo tomados. A oferição de temperatura na entrada, álcool em gel, máscara é obrigatória. Então, todos os cuidados a gente vai tomar durante três dias de evento. Vamos passar o endereço para quem está em casa, então, e quiser curtir aí um pouquinho da cultura nordestina aqui? Maravilha! O Centro Social do Estoril fica na rua Olavo Guimarães Correia, 815, aqui no Jardim Urano. E quem quiser consultar toda a programação, tem no site, oxentefestival.com.br. Está dado o recado, então, aí, Casa Grande. Oxentefestival.com.br. Quem quiser curtir aí, então, acompanhar a programação. Vamos encerrar aqui, então, com o pessoal aqui. Olha só que legal! É com você, Casa Grande. Muito legal! Obrigado, viu, Carla, ao vivo pelas informações. O Centro Fest em Rio Preto, a nossa dica...